Teu olhar Trava o teu corpo Invadindo o meu coração Com o teu carinho Minha alma se ilumina Mente de mulher Em corpo de menina O pensamento voa E me alucina Com tua mente de mulher E teu corpo de menina Senti o olhar penetrante Lançado contra mim O teu jeito cativante Feito um anjo Queirobim O teu corpo Insinuante Despertando o meu ser Rodando a todo instante Sem eu mesmo perceber Com o teu carinho Minha alma se ilumina Mente de mulher Em corpo de menina O pensamento voa E me alucina Com tua mente de mulher Com tua mente de mulher E teu corpo de menina Quero te fazer amor Quero te dar prazer A vida é muito curta É o que podemos ter Quero te fazer amor Quero te pertencer Para a eternidade Ou até o amanhecer Ou até o amanhecer Eu vou te dar prazer Trabalhando a feliz Com tua mente de mulher O que é isso?